De um lado, gente que ajuda. Do outro, a burocracia que atrapalha. Um homem que perdeu uma perna ganhou uma prótese cara de uma instituição no Canadá. Mas anos depois, parte do aparelho mecânico precisou passar por manutenção no exterior. Quando tudo parecia resolvido, veio a surpresa. A prótese ficou retida na alfândega do aeroporto de Campinas e quase foi destruída. Veja como terminou essa história na reportagem de Letícia Lagoa. Hugo tem uma história inspiradora de superação. Aos 37 anos, ele leva uma vida normal. Trabalha, faz exercícios físicos e está sempre sorrindo. A lembrança do acidente de moto, que causou a perda da perna esquerda, ficou para trás. Um dia eu estava retornando para casa e um carro em alta velocidade me atingiu. Quando eu estava prestes a fazer um retorno, quando eu cheguei no hospital, eu não tinha mais chances de recuperar a perna devido ao esmagamento. Então, não tinha mais como ligar. Então, devido a isso, só foi finalizada a amputação no hospital. O advogado conta que venceu o trauma, mas precisou se adaptar à nova rotina. Passou por várias cirurgias, fez sessões de fisioterapia e entrou na fila de espera de dois anos do Sistema Único de Saúde para conseguir uma perna mecânica. Por causa da demora, decidiu procurar ajuda fora do país. Eu tinha uma amiga no Canadá que me convidou para ir para lá e eu aceitei o convite, claramente. E chegando lá, ela falou, olha, o Canadá é um país muito bom, vamos ver se a gente consegue alguma coisa para você. Eu falei, claro, vamos ver, né? E conseguimos, conseguimos através de doações, inclusive até a Associação Amputados de Guerra do Canadá me ajudaram também financeiramente e com partes de prótese para a gente poder montar. Conseguimos uma clínica que decidiu me ajudar também fazendo tudo a preço de custo e muitas coisas eles nem cobravam para fazer, a mão de obra deles, por exemplo. Hugo voltou feliz para o Brasil com a nova prótese. Mas depois de dois anos, um dos componentes, no caso o joelho, similar a esse, precisou ser enviado ao Canadá para fazer manutenção. O produto foi consertado, só que ao retornar para o país, ficou preso na alfândega do aeroporto de Viracopos. O motivo foi a falta de um registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hugo entrou com o processo administrativo na Receita Federal para recuperar a prótese. Depois de alguns meses, foi informado pelo órgão fiscalizador que o joelho hidráulico, avaliado em R$ 25 mil, seria destruído por abandono. Por isso, decidiu entrar com uma ação na Justiça. A empresa que estava encarregada de fazer a importação, ela abandonou o procedimento e aí deu o perdimento, que na sequência ia encaminhar a peça para destruição, que era o joelho hidráulico dele. Mas o impasse era esse, ele quando tomou conhecimento do perdimento, já havia sido decretado o perdimento, não tinha mais como recuperar pela via administrativa e ele não tinha acesso mais à peça. O pedido foi julgado na primeira instância da Justiça Federal em São Paulo, que concedeu uma liminar autorizando a retirada do material do depósito da alfândega. Imagina, numa situação dessa, impedir que o Hugo tivesse acesso a esse joelho, seria negar para ele a dignidade que outro país, inclusive, estava preenchendo uma coisa que o Brasil não fez. Então não fazia sentido, tinha um direito muito maior para ser atendido, que era a dignidade do Hugo, do que uma questão tributária. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Segundo a desembargadora relatora do processo, a prótese é de uso pessoal e não pode ser comparada com medicações ou substâncias que possam causar danos à população, o que justificaria uma autorização da Anvisa. Além disso, é dever da União assegurar aos portadores de deficiência o exercício dos direitos. Muitas vezes exigências de leis, exigências de instruções normativas, que foi o caso, inviabilizam o exercício desses direitos. Então é preciso ter muita cautela ao sopesar esses direitos. Não existe uma hierarquia a priori do que é mais importante. Mas em cada caso concreto cabe aos jogadores que aplicam o direito no caso concreto, sopesar o que é mais importante. E sem dúvida, então, prevaleceu. Asegurar ao Hugo a livre locomoção, o exercício de todas as suas atividades básicas da vida e, principalmente, as conquistas na parte de esportes. Nos últimos meses, Hugo ganhou outro presente. Uma empresa doou uma prótese específica para as corridas. Sim, o próximo desafio dele é correr 5 quilômetros. Mais uma vitória de quem já passou por várias batalhas, mas sempre com aquela alegria de viver. E cada dia, mais intensamente. Eu pude terminar minha faculdade, pude trabalhar, me desenvolver. Foi uma superação muito grande e de grande valia toda a ajuda que eu tive para conseguir uma prótese de qualidade para seguir a vida. Obrigado. Obrigado.